Aplausos Senhoras e senhores, muito boa noite. Somos o Orfeão da Praia da Vitória, com muito gosto que estamos aqui a participar neste encontro de coros, o 27º da Ilha Terceira. Vamos começar a nossa atuação com a marcha, a marcha de pompa e circunstância de Eduardo Algar. Depois, um tango, Solamente Uma Vez de Alara, um fado, o de Coimbra, de Raul Ferrão e José Galhardo. E terminaremos com a divertida, bem ritmada Guantanamara, Guantanamara de Fernandes e de Marti Turig. O acompanhamento será ao piano por Francisco Rocha, na percussão Nuno Melo, e teremos também a participação muito especial de dois dançarinos, a Mariana Simas e o Marco Diniz. A direção musical estará a cargo da professora Ana Tereza Cota. Senhoras e senhores, obrigado por terem vindo. Boa noite. Senhoras e senhores, obrigado por terem vindo. 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 Amém. 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 O livro é uma lição de sonho e tradição. O livro é uma canção de luas facultais. O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer Saudade E aprende-se a dizer Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma E até o temor e o meu fiel E são meus versos de alma Guantanamera Orirá Guantanamera 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 Orirá Guantanamera Orirá Guantanamera Orirá Guantanamera Orirá Guantanamera Orirá Guantanamera Orirá Guantanamera Guantanamera Orirá Guantanamera Orirá Guantanamera Guantanamera Orirá 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 Guantanamera